Hoje nós vamos fazer uma pasta de berinjela para comer com pão, em cima de um quibe ou quem sabe numa salada. Vamos começar a descascar essas duas berinjelas de uma casca bem fininha, tá vendo? Porque nós vamos descartar essa casca. Tiramos e vamos cortar a berinjela em cubinhos. Aqui na panela eu já tenho o alho refogado em água. Olha essa técnica que também está aqui. Então depois dá uma olhada aí nas nossas receitas. Depois coloquei aqui a berinjela na panela e vou acrescentar aqui dois copos de água, aqui de 250 ml, ok? Então dá 500 ml de água. Levei ao fogo. Depois que ficou, secou essa água lá no fogo, agora aqui ó, já está cozida, já com um pouquinho de sal. A hora que chegar nessa textura aqui ó, que você já consegue amassar bem a berinjela, você começa então a transformar essa berinjela numa pasta. Vai amassando bem a berinjela. Aí você pode colocar um pouquinho mais de azeite, de temperos, do seu gosto. Pra finalizar, você pode espremer um limão por cima, que fica muito bom. Eu gosto de comer assim, quentinha, mas você também pode comer essa pasta mais gelada. Fica aí uma opção, tá bom? Você pode, como eu já disse, em cima de um quibe, de um pão ou de uma salada. Agora vai lá e faz. Bom apetite! Obrigado! 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 Obrigado!